Olá, ansios e valentinas! Como estamos? Pois bem, eu uso a palavra chique aqui no canal sem economia, né? Tudo pra mim é chique, mas o casamento de Paris Hilton aliás, o final de semana de amor de Paris Hilton olha, eu nunca vi coisa mais chique em toda a minha vida e é o que eu vou te mostrar hoje eu, Breno Moreiro seu sommelier de tretas gringas de tutupal que são arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok pois bem, essa festa da Paris olha, foram três festas diferentes só pra celebrar o casamento da bicha foram ao todo oito vestidos uma lista de casamento de mais de 60 mil dólares convidados ricos, famosos um flash mob organizado em homenagem a Paris um bolo de muitos andares que eu contei é cinco, mas eu acho que é mais vamos contar mais pra frente no vídeo e também, claro, né? como uma boa blogueira teve post no blog de Paris Hilton refletindo sobre sua nova fase de vida esposa é, meus amores se você tá chegando aqui pela primeira vez eu te dou as boas-vindas a este canal espero que você goste porque eu caprichei nesse vídeo, viu? eu me empolguei achei que ia ser assim pouca coisa e o longa-metragem veio aí bom, a Paris e o Carter que é o novo marido de Paris Hilton começaram a namorar mais ou menos em novembro de 2019 isso porque eles se reconectaram depois de amigos em comum o pedido de casamento deles aconteceu em fevereiro deste ano de 2021 numa vibes bem praiana porque foi lá na areia e esse pedido de casamento também foi gravado para fazer parte da série de Paris Hilton que se chama Paris in Love muito original vai estrear no Peacock que é, sei lá mais uma empresa de streaming, né? das 287 milhões que a gente tem disponíveis mas acho que não tá disponível no Brasil, não não sei às vezes eu tô falando merda checa aí e me conta eu falei que é chique, né? esse casamento então, pasme porque a aliança o Carter encomendou com o bisneto do Louis Cartier sim, mulher o Cartier das joias Cartier o bisneto chama Jean Ducé e o design do anel de noivado da Paris foi inspirado em Paris sim, a cidade o desenho foi inspirado nas cúpulas de vidro do Grand Palais de Paris a cidade e aí esse anel de noivado está estimado em um milhão e meio de dólares em brasileiro traduzindo esses dólares a gente tem mais de oito milhões e cem mil reais assim do noivado até o casamento foi tudo muito rápido segundo a Paris eles têm uma química incrível vou até ler aqui com a voz da Paris mentira, não vou não mas é porque ela fala assim abre aspas tivemos nosso primeiro encontro e não passamos uma noite separados desde então antes eu não acho que estava pronta para um relacionamento se você não se conhece totalmente não pode deixar outra pessoa entrar na sua vida sou muito grata por ter encontrado a combinação perfeita era pra acontecer that's hot ai gente olha a Paris dando um conselho de vida amorosa uma mulher madura ai que orgulho se você está se perguntando quem que é esse macho da Paris o nome dele é Carter Ruhm 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 é R-E-U-M ele tem a mesma idade da Paris 40 anos é filho de milionário assim como a Paris e também é rico né qual que é sua profissão ah filho de milionário e rico eu acho que ele é investidor de ações ou investidor de alto risco alguma coisa assim esses povos né alto risco ele pode perder dinheiro pode não vai fazer tanta diferença igual eu por exemplo que tem que ficar contando moedinha pra comprar pão que dá 1 real gente um dia eu fui na padaria e o pão estava 3 reais eu comprei 3 pães deu 3 reais ou seja o pão estava 1 real viu não me subestime eu sou youtuber mas eu sei fazer conta outra característica que o Carter tem em comum com a Paris é que ele é aquariano gente a Paris nasceu no dia 17 né de fevereiro e ele no dia 5 e esse casal de aquarianos se dá bem ao que tudo indica era pra ser né putz sobre o marido é claro que a gente tem que ouvir em primeira mão né palavras de dona Paris dizem o seguinte abre aspas você é o primeiro homem para quem eu abri meu coração e mostrei quem é a Paris real a Paris estou muito animada para compartilhar nossa mais bela história de amor 11 do 11 sempre será o dia mais importante em meu coração isso ela colocou lá no Instagram tá e aí vamos começar então pela primeira festa o wedding shower que traduzindo seria como um chá de noiva chá de casamento eu não sei bem que eu não sou muito acostumado com festas de casamento aliás esse é o primeiro vídeo analisando ah não já falei da Ariana esse é o segundo vídeo analisando casamentos neste canal aí o da Ariana perfeito vou até deixar aqui nos cards para você conferir te beal o tema desse chá de noiva foi Alice no País das Maravilhas e sinceramente eu amei a decoração eu amei inclusive o vestidinho da Paris porque ela foi com esse óculos de coração um vestido todo rendado toda barbezinha não só a decoração como as comidas eram inspiradas em Alice no País das Maravilhas não tem muita foto porque eu só consegui esses stories de uma amiga da Paris que compareceu a esse evento aí a gente pode ver o que? Paris in Wonderland e aí os cookies decorados os biscoitos detalhe que nessa festa tinha uma máquina de comida sabe aquelas máquinas de comida que geralmente tem rodoviária aeroporto então ela tinha uma com champanhe lembrando que a Paris não divulgou muito esse evento provavelmente porque eu acho que ela está guardando cenas para a docu-série dela que eu falei lá que é o Paris in Love aí tinha maquininha de Moë Chandon não de Moër Chandon Moë Chandon tinha também decoração de cogumelo a rainha de copas os gêmeos que eu esqueci o nome até o chapeleiro maluco tinha bicha e aqui ó nessa imagem a gente vê todas as que compareceram ai a Paris estava muito fofa né eu gostei muito desse chá de noiva mas assim ele nem se compara ao que foi a festa de casamento oficial e é isso que a gente vai falar agora você está vendo que eu estou no clima né pois é eu já queria começar com a vista aérea do local do casamento a Paris se casou simplesmente em uma mansão na Califórnia que pertenceu ao avô dela o Baron Hilton caso você não saiba a Paris é rica de babá porque a família dela é dona dos hotéis hotéis pensei em inglês aqui a família dela é dona dos hotéis Hilton sabe esses hotéis chiques e tal eu até fiquei em um é legal é um hotel bom aquele né ai eu já fiquei em um eu fiquei na Suécia Estocolmo dei o meu close aqui só para ai eu me senti muito humilhado com esse casamento era tudo muito rico nessa mansão são mais de 4.500 metros quadrados com 13 quartos e claro a lindária piscina de zodíaco eu achei muito chique o formato da piscina que parece uma moldura de quadro antigo né uma coisa mais vintage e ai perto da piscina eu acho que eles fizeram esse tablado ai que você está vendo que foi onde aconteceu o casamento e também onde tem uma pista de dança nossa é muito grande né olha o tamanho do gramado a casa é maravilhosa e no jardim se você estiver vendo ai tem essa cruz e ai depois tem um CP me lembrou muito ser o Ormão mas esse CP é de Carter e Paris gostou da união do casal no jardim essa casa não pertence a Paris ela foi vendida para esse ou da Google acho que por uns 13 milhões de dólares tá não vamos nem converter por real porque o ano já foi difícil né a gente não precisa sofrer mais outro detalhe muito chique é que como a mansão é muito grande os convidados estavam dando rolezinho de carrinho de golfe isso é muito chique caras pelas fotos eu percebi que a Paris estava fazendo esse casamento de manhã um belo casamento primaveril em pleno outono eu tenho certeza que ela assistiu fina estampa se foi essa novela ou celebridade ai não sei eu só sei que a Paris é toda trabalhada na numerologia e superstição por que? o casamento aconteceu de manhã porque foi no dia 11 do mês 11 às 11 e 11 da manhã porque essa segundo a Paris é a hora do dia que ela mais gosta ela gosta tanto dessa hora que ela inclusive pegou uma empresa que ela criou agora de entretenimento e colocou esse nome depois ela falou pra Vogue que essa conjunção de números é um lembrete pra fazer um pedido e estar aberta a milagres e assim uma coisa que eu reparei que eu gosto de reparar em detalhes é que tudo é um né o mês a data e tal um mais um a união desse casal ousam dizer que o romantismo morreu em pleno século XXI com Paris dando essa festona com todo esse significado agora eu queria falar das atrações já investigamos um pouco de onde ia acontecer esse casamento quem começou a cerimônia foi a Kim Petras que já gravou música com a Paris e aparentemente elas são amigas próximas ela começou a comemoração cantando a música da Paris Stars Are Blind essa música a Paris lançou em 2006 se não me engano eu achei muito especial que é a amiga da Paris cantando a própria música da Paris no casamento da Paris é muito Patrícia mas para caminhar até ao altar a Paris foi ao som de Can't Help Falling In Love do Elvis Presley o Carter quando viu a Paris ele ficou muito emocionado como você está vendo aí na foto ele chorou e tal durante os votos do casamento os convidados estavam falando que ele estava tão apaixonado tão emocionado que ele queria beijar a Paris o tempo inteiro ai Paris eu sou romântico sabe eu fiquei todo bobo fazendo as coisas desse roteiro e aí no final eles saíram como marido e mulher ao som de rap do Pharrell Williams só que num quarteto de cordas claro que como um bom casamento bem tradicional calma que eu vou falar do vestido teve a valsa do casal aí eles foram rodaram Paris trocou de vestido também e mais do que isso eles inauguraram a pista de dança e aí os convidados estavam falando que a mãe da Paris minha filha ela deu a louca na pista diz que dona Kate dançou ao som de várias musiquinhas remexeu o esqueleto né dona Kate não bastava só ter muitas músicas e dança do nada apareceu um flash mob gente isso é tão 2010 mas o marido da Paris achou que seria uma linda homenagem pra esposa e não somente não só os povo lá tava dançando na pista de dança como o próprio marido dela se juntou para dançar como podem dizer que o romantismo morreu olha aí a foto o cara se divertindo eu achei fofinho cafona demais eu não vou analisar a decoração porque não dava pra fazer muita coisa não tinha muita foto da decoração a Paris tava mais empolgada em tirar foto dela não tá errada porque a bicha estava belíssima mas tem o que muitas rosas ah gente tudo branco e com florzinha não tinha nada demais não é importante destacar que o blog da Paris tá cheio de informações sobre esse casamento inclusive ela disse assim abre aspas eu disse pro Carter pra não chorar senão eu também ia começar a chorar e isso ia estragar o meu rímel antes de eu chegar ao altar claro ele chorou mas acho que comecei a chorar primeiro Aquariano chora? foi um momento de Cinderela e eu sabia que encontrei meu verdadeiro amor esses Aquariano tão muito emocionado mais emocionante ainda foi a apresentação dele Demi Lovato a Demi durante o jantar se apresentou cantando uma versão de ENARIA I will always love you imagina Demi aqui cantando foi isso e mais Demi foi aplaudide de pé aplaudide aplaudide de pé parabéns pra elo já que eu falei do casamento antes eu preciso comentar o look dos noivos o Carter Real usou um smoking clássico do Hermenegiu do Zen eu sei desse cara por causa da música da Nicki Minaj ah não da Nicki Minaj é Joseph Zanotti é uma sexy starships vai lá escutar eu não sei porque eu tô com Hermenegiu do Zen na cabeça se eu confundi o nome mas enfim conhecimento conhecimento não se pode descartar o smoking eu não sei quanto custou mas eu sei que ao que tudo indica junto com o anel de noivado que ele encomendou ele teria também comprado abotoaduras Juste Inclu de diamante e ouro também do Cartier chuta quanto foi tempo sabe quanto custa em reais setenta e dois mil dois preguinhos amassados pra juntar a manga da blusa setenta e dois mil reais tudo agora mais bonita que o noivo estava a noiva né gente claro a Paris estava usando um Oscar de la Renta eu vou ler o que ela colocou aqui no Instagram desde pequena eu sonhei com meu casamento de conto de fadas príncipe com um vestido que fosse lindo atemporal e chique eu sonhava em me casar com um homem que fosse meu melhor amigo e tivesse o coração doce e gentil eu amava a princesa Grace Kelly e sempre pensei em como ela era elegante e icônica e eu queria estar como ela quando estivesse caminhando pelo altar o dia do meu casamento foi mágico do jeito que eu sempre sonhei o vestido de noiva como ela já falou ali do negócio da Grace Kelly realmente foi parecido muito parecido com o da Grace Kelly foi feito sob medida pelo Oscar de la Renta o Fernando Garcia e a Laura Kim era uma gola alta muita renda manga longa um véu maravilhoso diferente da Grace Kelly ela não cobriu o rosto mas tinha um ar meio old Hollywood com essa franjinha aqui ó emoldurando o rosto da Paris e eu amei a saia é uma coisa bem princesa mesmo né aqui ó na parte de cima bem coladinho e depois muito volume e a renda caindo né começa concentrada aqui no bordado das flores e vai descendo eu achei muito clássico muito tradicional bem padrão ai Paris será que você é Barbie de direita? não, não vamos descer o clima desse vídeo vamos continuar o buquê da Paris foi uma coisa mais simples minimalista tinha apenas rosas brancas em formato de coração juntando todas as rosas ai muito curioso que sou eu fui pesquisar qual que é o significado da rosa branca porque caso você não saiba eu não sei quem estava me falando isso eu acho que é quando eu morava fora alguém estava me contando que cada flor tem um significado especial de acordo com a ocasião ai eu fui pesquisar né que ai agora toda vez que eu vejo flor eu vou pesquisar o significado e ai fala que rosas brancas é bem tradicional para casamentos porque representam pureza juventude inocência e lealdade é cada detalhe caras além do vestido de noiva você lembra que eu falei lá da valsa ela usou um vestido com decote em coração esse eu acho que estava mais princesa ainda porque ela estava aqui ó colarzinho de pérola ai ela estava bem princesinha né de coroinha essa foto está magnífica ela levantando vestidão bem volumoso nossa esse vestido acho que para mim é o mais bonito mais bonito que o vestido de noiva eu acho que ela devia ter casado com esse mas né como ela estava toda trabalhada na tradição ok esse vestido inclusive foi desenhado pela designer israelense galha la rave e foi só usado na primeira dança de paris ela estava tão princesa zuxa ela faz o ponto de fada delas e aí teve outra troca de vestido para o jantar paris também usou um oscar de la renta só que dessa vez mais curtinho eu achei uma vibes bem Marilyn Monroe inclusive por essa pose dá para a gente ver os cantelabras ali no fundo também né muito chique luzes velas no meio das rosas e um sapatinho muito fofo que a Perry estava usando gente tinha que refrescar e dançar né por mais que lá seja outono agora eu acho que lá na Califórnia ainda está quente em algum dado momento da festa ela também usou esse vestido que eu achei bem grega bem grega e maravilhoso né ele era cravejado de cristais parecia uma vibes bem ano novo réveillon porque tinha muitas pedras e elas irradiavam assim a padronagem era meio que irradiando do canto aqui e era Pamela Roland eu estou trazendo nomes aqui detalhes cultura e a bitela do anel de noivado lá né um milhão e meio de dólares no dedo agora que eu já falei dos noivos do casamento do lugar vamos aos convidados quem que você quer ver nesse casamento eu vou falar de todo mundo uma das atrações desse casamento foram inclusive as fotos os retratos dos convidados que ela convidou inclusive The Collective View um time de fotógrafos babadeiros tá porque as fotos ficaram maravilhosas essa primeira foto que eu vou mostrar aqui ó da Paris recebendo um beijinho na testa eu acho que foi tirada outro dia ou então foi tirada durante a festa também mas pra tirar essas fotos ela trocou de vestido de novo dessa vez é um vestido de gola alta também com renda só que a renda parece que é de estrela bem Paris Hilton né bem Patrícia e aí pra essas fotos que ela usou esse vestido aí tem foto com a família do noivo que o irmão dele chama Courtney com C não com K tem a família da noiva que são os Hilton né podre de rico tem Elo Demi Lovato aí tem a Demi com a Ashley Benson e os outros caras eu não sei quem são tem a Meghan Trainor que o boy dela eu não sei o nome eu só tô falando de quem eu conheço tá tem a Emma Roberts esse cara que tá esse muito bonito que tá do lado da Emma Roberts louca de pedra ele parece modelo né nossa olha aqui fundura da bochecha dele bochecha negativa que estranho Sofia Rich ela que é irmã da amiga da Paris de longa data Nicole Rich e ela tá de cabelo preto né mudada depois do término com Scott claro que eu adoro criar muitas teorias na minha cabeça a que eu tô criando aqui agora é que o Jaden gente que é arroz de festa né ele é amigo de todo mundo nem saber que ele era amigo da Paris eu queria ter visto a Willow nossa eu amo a Willow pelo amor de Deus amo o Jaden também aí ele tirou uma foto com um cigarrinho chique 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 amei o mix de colares do Jaden esse cara que tá aqui com essa roupa toda chique a bolsa de cachorrinho gente eu achei que ele tava com a perna aqui ó depois que eu fui ver que era a bolsa que ele tá segurando eu achei ele bafo não binário um look lacrante tem a Kate Beckinsale e eu acho que esse é o boy dela a Bebe Recha e o boy dela os boy a gente nem precisa saber os nomes além dessas fotos esse retrato profissional teve também fotos durante o casamento aí teve a foto oficial da família da noiva com a noiva e aí dá pra ver o tamanho do véu da Paris que véu maravilhoso a renda de florzinha ai que lindo nossa achei de muito bom gosto eu achei o vestido bem fechado não combina muito com a Paris né inclusive o que eu não gostei de verdade é o vestido das madrinhas que camisolão rosa nossa muito feio acho que pra não tirar atenção da Paris né dá nada tudo de casa pensado aí ó o vestido mais um que ela trocou que é aquele lá que parece de Réveillon ela tirou uma foto com ele a Demi nossa a Demi foi de chinelo a Demi você foi de Melissa ou você foi do chinelo da Rihanna tô até apertando os dedão assim ô Demi deixa eu te falar amiga eu gosto muito de você mas esse mullet não tá te fazendo bem nossa a Demi tá igual Roberto Carlos ah não Demi pelo amor de Deus a única coisa que eu gostei foi a joia que você tá muito laranjada também nessa maquiagem ah a Demi é não binária mas ela aceita pronomes femininos viu outros convidados que eu gostei muito de ver foi a Kimora eu amo a Kimora eu assisti o reality dela ela é uma modelo tem o Derek Blasberg que é chefe de da parte de moda do YouTube gostoso também ai tem um crush nele tem a Nicole Rich e e Kika Dasha que foi com o vestido revelador né Kika eu achei que os convidados estavam todos de preto você percebeu isso a Paris coordenou tudo né ninguém vai tirar a atenção dela as madrinhas de rosa camisola os convidados todos de preto pra quando tirasse foto com a Paris ia destacar meus amores ela pensa em tudo esse vestido é o depois da valsa né e a Nicole Rich tava com o vestido bem senhora né bem recatado mas eu gostei agora o vestido da Kika eu achei legal que ele é simétrico porque a parte de trás e a parte da frente é a mesma coisa e eu fiquei me perguntando como que prende isso outra coisa que eu fiquei me perguntando as peitiola como que acomoda a Kika perdeu a oportunidade de fazer propaganda da Demilus dela e outra inclusive caso você não tenha visto eu soltei aqui no canal um vídeo sobre teorias macabras tá e nesse vídeo eu falava sobre a teoria das Kardashian serem bruxas eu achei que a Kika mesmo que o Halloween tenha passado ela não saiu do Halloween gente ela está com essa saia toda de babado um trem aqui amassando os peitos e as costas essa trança esse olho bem preto Jade do Clone sentada em cima das abóboras e o detalhe mais bruxa desse look não é só a cor e a vibe do olho marcado da Kika não é a bota de bico fino eu acho muito cafona essa onda da Kika de usar essas botas que parecem meia de bico fino nossa é bem bruxona a bruxa arquetípica sabe é o estereótipo da bruxa aqui e uma foto que eu gostei que eu inclusive até postei lá na comunidade do canal se você não sabe o que é a comunidade é uma das abas que tem lá quando você clica no canal postei essa foto lá avisando que o vídeo ia sair e aí ela puxando o véu da Paris eu achei muito fofa essa foto um detalhe que eu queria trazer já emendando aqui na comida olha o gancho a Kika durante essa festa postou um story dessa garrafa de vinho essa garrafa de vinho se chama Screaming Eagle que traduzindo seria a águia que berra ao que tudo indica uma pessoa curiosa foi lá procurando saber que vinho que é esse lá nessa pesquisa a pessoa achou que essa garrafa custa quatro mil dólares e aí ela recebeu um comentário depois isso que repostou foi uma página sobre as cardáceas tá aí a mulher mandou esse comentário falando que custava quatro mil mas que na verdade ela compra vinhos e ela gostaria de deixar registrado que essa garrafa de vinho é extremamente cara e que na verdade é muito mais do que o preço que ela tinha colocado lá então deve ser o que uns 10 mil dólares gente quando eu digo que esse casamento foi chique é por detalhes como esse uma garrafa de vinho que chama águia gritadeira que custa 10 mil dólares e é extremamente raro eu não ia perceber essas coisas eu não tenho bom gosto de rico entendeu eu acho que assim o rico de verdade ele gasta o dinheiro dele com comida porque a gente sabe que comida por mais que seja gostoso é a experiência e tal vira xixi e cocô e ser rico o suficiente pra investir em comidas caras desse jeito entendeu o meu raciocínio não sei se faz sentido na minha cabeça faz às vezes é aquelas coisas né quando você fala perde o sentido mas vamos voltar aqui pro vídeo esse menu foi elaborado pelo chefe Wolfgang Puck mais uma vez eu sou muito pobre pra conhecer quem é ele mas diz que não faltou comida nessa festa não viu não teve micharia Paris rica o homem lá também é filho de milionário e milionário vamos com o menu degustação as entradas eram ostra Rockefeller Rockefeller já foi o homem mais rico dos Estados Unidos então você já imagina no pique dessa ostra tinha camarão e caranguejo Louis Parfait Parfait é esse empilhadinho aí uma salada que devia ter camarão caranguejo e um creminho e umas coisas pra acompanhar né isso é comida de rico e também tinha peixe grelhado com hummus peixe grelhado e hummus pasta de grão de bico o primeiro prato da noite era salada asiática de peiras e tortellini de abóbora salada asiática amém outra opção era o bife de Nova York ou para os vegetarianos berinjela grelhada tipo bife inclusive a Paris né de sobremesa teve junto com um bolo de chocolate sem farinha porque a Paris está na alta dos alimentos funcionais ela serviu sorvete e tortinha de fruta por mais que ela seja muito rica diferente do noivado da Courtney eu achei muito inclusivo tipo assim não tinha essas comidas muito elaboradas que a gente não sabe nem extinguir o que que tá servindo ali era bem pé no chão sabe tudo bem que a Paris e o marido são podres de ricos mas fizeram um menu pra não deixar ninguém perdido ninguém a gente né porque o povo que tava lá devia saber o que que tava servindo depois desse tanto de comida ela ainda serviu aperitivos eu falei que não ia faltar comida né os aperitivos servidos foram tártaro de atum apimentado eu acho que é tipo sabe aqueles negócios que servem no biscoitinho assim canapé deve ter sido isso pizza de salmão defumado com caviar fresco eu acho isso muito chique deve ser muito forte lá na Estônia que eu morei eu comi muito caviar estou trazendo aqui o meu lugar de fala caviar é bem gostoso como tava perto da Rússia gente era muito barato em qualquer supermercado vendia e é bem gostoso é forte mas é gostoso tem que comer bem de pouquinho é bom misturar ele com cream cheese que é o jeito que se come lá aí tinha a temporada de camarão gyoza de pato que é aquele pastelzinho chinês ovos de codorna com caviar muito caviar meninas mini tortas de frango e alho poró isso aqui a gente acha em qualquer lachonete croquete assado também a gente acha e a salada chinesa de frango e como opção vegana rolinhos de maçã opala é um tipo de maçã é um tipo de bolinho esse opala não sei havia também uma estação de caviar já não bastava esse tanto de caviar e também tinha uma estação de moe chandon o mesmo champanhe que ela serviu lá na festa de noivado dela o chá de noivado e o bolo meus amores tinha 1,82m exatamente a minha altura e já estava em cima dessa mesa então você imagina a altura desse bolo ele tinha pelas minhas contas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares e mais uma coroa na borda ele era decorado com rosas rosas e brancas o bolo era bem de princesa tinha um monte de detalhe dourado parece aquelas molduras que tem parede de museu aí depois tinha uma guirlanda no meio tem uma carruagem dourada que é tipo da Cinderela com palmeiras no fundo porque tem que mostrar a parte de Califórnia referências de Paris Hilton e na parte de cima tinha um anagrama eu não sei o nome daquela coisa que junta as iniciais dos noivos aí estava lá C e P no meio de uma guirlanda dourada uma estampa mais de poá outra guirlanda e lá no topo do bolo uma coroa se a mesa tinha 1 metro de altura o bolo tinha 1,82 e a coroa uns 20 3 metros de bolo um bolo do tamanho do caldrogo e claro já não bastava toda a suntuosidade do casamento a lista de casamento da Paris claro que está à altura né veja bem Enzo e Valentina se ela a Paris e o marido gastaram horrores nesse tanto de vestido anel de um milhão e meio e o tanto de comida você acha que a lista de presentes ia ficar de fora em termos de parâmetro não por que óbvio que a lista da Paris ia ter muita coisa chique cara aí onde ela pediu a lista de presentes é na Geary's uma loja lá de Beverly Hills que vende os luxos de coisa de casa joias presentes e tudo mal não me pergunte como mas eu achei o site da lista de casamento da Paris não me pergunte como inclusive eu vou deixar o link dessa lista de presente pra você olhar mais a fundo na descrição do vídeo o que eu posso adiantar é que por exemplo tem um vaso de cristal de 26 mil reais um conjunto de servir vodka e caviar para 6 pessoas por 10 mil reais o que é isso pra que serve não faço ideia tipo assim é muito específico né servir vodka e caviar olha aí a referência do caviar e rússia vodka e caviar nossa eu trago muita cultura pra esse canal muita cultura lacre culto lacre tem também um porta-retrato do chelati de prata de 17 mil reais um porta-retrato de 17 mil reais um castiçal bacará em forma de lâmpada de 6.600 reais um castiçal não tem nem uma tecla você tem que colocar uma vela ainda já não bastasse o tanto que você vai gastar no castiçal quer uma opção mais em conta tem um bibelôzinho de urso de vidro de vidro não de cristal bacará também por 2 mil reais será que você tem cacife pra ser convidado pra festa da Pérez eu não ao todo a lista dava exatamente 61.254 dólares que convertendo pro real na cotação atual dá 340 mil reais paga metade de um apartamento em Belo Horizonte um apartamento chique tudo bem que eu falei da lista de presente mas não pense que as comemorações terminaram não porque teve a festa neon de casamento da Pérez que foi no pier de Santa Bárbara lá na Califórnia ela também aproveitou pra gravar um episódio ou episódios pra docu-série dela e ela foi nesse look perfeito eu amei gente a Pérez é a prova de que quem tem dinheiro não envelhece olha essa mulher com 40 anos esse vestido ela tava igual a princesa Jujuba um botão plataforma eu amei essa bota era um vestido rosa chiclete meio noiva que você vê que tem o véu o babado tem uma rendinha aqui e essa renda emenda com uma luva bem Paris Hilton né porque a Paris ama uma luvita ela até cozinha de luva vou até o que você acha eu amo um vídeo que a Paris fazendo lasanha já que eu tô trazendo aqui ela pela primeira vez acho que cabe um outro vídeo né vamos reagir esse vídeo juntos sério é perfeito a vibes dessa festa era tipo parque pra você ver nessa foto aí do fundo tudo com a almofada que eu acredito que seja a Paris era uma vibes bem parque de diversões entendeu eu sei que nessa parte porque eu assisti muito filme tem uma roda gigante e aí tem esses negócios de prenda achei bafo eu sei que o vídeo tá grande mas eu preciso também falar do post gente eu tô amando que a Paris tem um blog inclusive dá pra analisar o blog da Paris né mas aí ela escreveu assim abre aspas hoje escrevo essa reflexão como uma nova esposa eu não posso acreditar eu vivi uma vida única aos olhos do público nas últimas duas décadas e ao longo dos anos sempre estive em busca do meu parceiro não apenas alguém para compartilhar meus sonhos mas um homem para construir um futuro juntos eu estava procurando meu igual realmente né aquariano alguém que não era fascinado pela Paris Hilton mas sim por alguém que viu meu verdadeiro eu e me ama por quem eu sou alguém que é amoroso e gentil alguém para ser um pai para os meus futuros filhos estou tão orgulhosa de minha história de amor com Carter tem um ano e meio e ainda mais animada por estar apenas começando meu próximo capítulo como esposa será o melhor de todos that's hot então imagina a Paris digitando isso não é um ghostwriter não é alguém que foi pago para escrever foi a Paris que tirou um tempo do dia dela para digitar tanto a Paris quanto o marido já estão nos 40 anos e o casal deixou claro para todo mundo que quer ter família porque inclusive a Paris disse desde janeiro que já estava fazendo fertilização in vitro o tratamento esse realmente tinha que ser o marido porque com 6 meses de relacionamento eles já estavam falando sobre ter filhos rápido né e mais Paris disse estou muito animada para a próxima etapa da minha vida e finalmente ter tipo uma vida real eu realmente acredito que ter uma família e ter filhos é o sentido da vida e mais ela está tão apressada assim para ter família porque nas palavras dela ela acha que finalmente encontrou alguém que merecesse o seu amor ai gente ai eu fico me perguntando assim será que 2022 a gente já vai ver os meninos da Paris eu falo os meninos porque fertilização in vitro você pode escolher você quer ter até gêmeos e mais que presente que te deu vontade de dar uma malalada que presente você gostaria de furtar da lista de presentes de casamento de Paris Hilton ah gostou do vestido de noiva qual vestido que você mais gostou o meu preferido é o decote em coração assim achei bem princesa princesinha Paris estou te esperando nos comentários e eu queria agradecer a sua companhia viu nesse vídeo espero que você tenha se divertido porque eu amei um beijo e estou te esperando no próximo tchau Tchau, tchau.